Em termos de equipe, é um pouco complicado. Eu acho que qualquer fator de surpresa que a gente cause no adversário é importante, então eu prefiro não comentar sobre a nossa equipe. Por onde a gente tem condições de vencer, prefiro guardar para a gente. Então, dentro do jogo, a gente vai poder mostrar se há alguma chance de a gente poder explorar alguma deficiência do Brusque. Agora, as dificuldades que vamos enfrentar, é uma grande equipe, como falei, muito bem treinada, dentro dos seus domínios, uma equipe forte. Isso tudo faz com que o jogo se torne um jogo difícil. Mas a gente está com uma mentalidade vencedora, uma mentalidade boa, pensamentos bons, e a gente espera colocar tudo em prática isso diante do Brusque.